Olá pessoal, meu nome é Maiara Nobre e eu sou a criadora do canal Cantinho das Flores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho mais sobre a Cédum rubro ou dedinho de moça como alguns gostam muito de chamar. Bom, ela é uma planta de fácil cultivo, ela é uma planta suculenta ela pode ser cultivada tanto em sol pleno quanto em sombra ou meia sombra. A diferença é que quando você cultiva ela no sol pleno ela fica com as pontinhas todas avermelhadas e às vezes ela pode chegar até na cor bronze quando em sol pleno já na meia sombra ela fica com esse aspecto meio verde com as pontinhas avermelhadas quando em sombra total ela fica inteira verde sem as pontas avermelhadas só que se você cultivar ela direto na sombra, aonde não pega muita claridade ela vai estiolar, ela vai crescer muito daí você tem que colocar ela num local onde bate bastante claridade para evitar o estiolamento ela fica uma planta muito bonita quando exposta ao sol porque ela fica com as pontinhas todas avermelhadas dando um charme a mais para a nossa suculenta sobre a rega você pode estar regando ela um dia sim, um dia não em tempos de calor em tempos de frio você pode estar regando ela a cada dois dias e quanto ao substrato utilizado para plantar esta suculenta é aquele substrato que eu já ensinei a fazer aqui no canal que é aquele substrato metade areia de construção, areia grossa e metade terra vegetal a drenagem do vaso eu faço com isopor picado eu acho essa suculenta muito bonita eu gosto bastante desse aspecto que ela tem ela tem um aspecto bem ornamental eu amo quando ela fica exposta ao sol porque ela fica com as pontinhas todas avermelhadas e isso dá um charme a mais dá uma graça a mais para essa suculenta vocês não acham? eu gostaria de saber o que você acha dessa suculenta se vocês gostam ou se vocês cultivam ela aí na sua casa conta para mim aqui nos comentários eu vou adorar saber bom pessoal, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e se você gostou já deixe seu like compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações até o próximo vídeo e tchau, tchau